Eu queria agradecer essa homenagem do Cinecred, que é um projeto do qual eu tenho a chance de participar desde o começo. Espero que tenha vida longa, que mais e mais filmes possam circular nesse espaço de reeducação. Principalmente num momento como esse, em que o país tem que ver crescer o nível de ódio e de desrespeito aos direitos humanos, que a gente possa perceber que esse espaço também é um espaço, no caso do cinema, um espaço de agregar uma discussão e de participar de processos de reeducação mesmo, que consigam tornar viável esse nosso sonho de ter as pessoas cada vez melhores para retornar à sociedade. Então, bom festival, tudo de bom aí para vocês. Uma pena não estar por aí nessa época, mas desejo boas sessões e boas discussões a respeito dos filmes. Um abraço!